Olá meninas, olá meninos, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que é de meninos estanchos escolares, então bora lá Voltei, vou lá pegar os meus estanchos escolares, eles estão aqui, eles, pronto O primeiro estancho que eu vou mostrar é esse daqui, ele é todo da Master High Eu vou ligar, gente, dá para ligar a luz dali e da lista Pronto, liguei a luz para vocês, não sei o que é isso, vou dar a Mostra High Tem a Robeca, a Draco Laura, a Crude, 3, 2, 3 Tem lápis, canetinha e coisas normais, discos, né? Então, as outras coisas vão para outras coisas Tcham, 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 tcham Tcharam! Esse está aqui lindo, gente, ele é brilhante Olha, todo brilhante Olha, ele brilha Espera aí, ó Aqui, gente, ele brilha Um pedacinho, ó Tem mantejolas Tem mantejolas Bem bonito esse estágio Eu vou mostrar o que tem dentro desse estágio Então, vamos lá Dentro desse estágio, muito lindo A gente vai abrir o estonjo, né? Gente, eu não comprei A minha mãe já tinha em casa Eu guardava a maquiagem Eu peguei para usar com o estonjo Guardava a barra Aqui, um espelhinho meu Que ele brilha, ó Ele brilha E é bem legal É do Mcdonald's, tá, gente? É de 2015 Essa daqui Essa é a Barbie Essa rosa Da Barbie marinha E eu tenho canetas Normais Canetas normais Essas cores originais Mas Elas viraram easy, gente Eu enfeitei Muito bonitinho Essa daqui tem a imagem da Cleo A azul Tem Espera aí, gente Essa daqui é a vermelha, tá? A vermelha A azul eu enfeitei assim, olha De coraçãozinho E eu Eu coloquei esse coraçãozinho assim Para quando eu escrevi Aí aqui Cameta preta com glitter Glitter Deixa eu te ver aqui Agora Vamos lá A próxima coisa é isso Gente, eu tenho um vasinho Estou vendo É a régua Marca-teço Com corte da gatinha da Barbie Barbie Feixeira Alguns de feixeira Que não couberam Na estejinha Alguns de feixeira Que não couberam Na estejinha Duas canetas coloridas Da Bic Eu só tenho duas, gente A rosa E roxa E roxa Bocitinho Bastante Mas tudo Tem um Doás Salve A Bocitinho Rosa O Que Peraí, eu vou mostrar o que eu acho que isso daqui E as descarnetas coloridas E agora eu vou mostrar o outro estojo, que é o que guarda os giz de cera Esse é esse, é uma latinha, gente, bem sopa E é do Mac, sério, é do Mac Essa latinha aqui, que é o mini Robin E aqui atrás tem a mulher E dentro desse estojinho aqui, colante tem giz Opa, opa, opa No, 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 no Não, 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 não通ou. Não通ou, 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 que eu não通ou pararar. Não, polis, polis, polis. Para as escutas, polis, polis. O que é isso? Mãe, o jujiceiro é meu, caiu ali E esses lápis aqui, gente Que mudam de cor Isso não é muito Gente, caiu o jujiceiro roxo Mas não tem problema, né? É jujiceiro, só O que eu tô guardando agora Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Vocês estão entendendo, gente? Inscreva-se no meu canal Deixe seu like Tchau, tchau Se inscreva-se Deixe seu like Tchau, tchau Um joinha pra mim Obrigado, joinha Tchau, gente